Pau tá ficando duro, mano, tá ligado? Começando o podcast 006 DJ Rogerinho do Queiro Mais gostoso do planeta Terra, meu parceiro Caralho, raqueira, meu e-mail, antes que eu vou lançar o novo Mano, quer acessar? Então acessa aí, pô Rogerinho, espancador de útero, arroba Caceta, tá preta Tá torta igual um bambolê É só couro pra as feiosas, da melhor forma Aí vamos começar essa bagaça então, tá ligado? Começar do jeito certo É pau no cu das virgens Esse é o famoso Rogerinho que as piranha tanto fala Chefe do chefe Rei da danada que o Derman se amarra Tua brima é gamada Que ela dá preferência pra sentar na vara Que tua irmã se amarra Tua brima é gamada Que ela dá preferência pra sentar na vara DJ Rogerinho é um cara taripã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã Dei pro DJ Rogerinho e ele me deixou tarada Eu vou dar de novo só porque eu sou safado Foi doidona de balinha que tudo aconteceu Caralho O Rogerinho me comeu Caralho O Rogerinho me comeu Na casa e construção que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência dos Rogerinho E ti te pegou de... Rogerinho te enlouquece Ele te leva pra treta Te pega, te come mesmo Minas safadas ele tava com... E aí piranha Parar o bom te é mole Quero ver você parar o Rogerinho DJ Rogerinho O Rogerinho não para O Rogerinho não pode parar Rogerinho não para 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 Nunca vou parar piranha Vem me comer de novo Sá porque eu sou safada Rogerinho não para Rogerinho não para Chabar amor, sem amor, chabar amor e o seu amor Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Cabuceta na minha cara, a novinha vem de quatro Vou empurrando tudo nela, muito mal de baseado 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 Você é mozazinha, tem que ir hoje, escuta o papo que eu vou te falar Rogério vai te machucar 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 Quero assim... Falando também,raitando também Ela chega aqui no Phérozin joka manda papo dire Ela chega aqui no chérozinil joka manda papo dia Ela chega aqui no Phérozinil,liga manda papo dia A mindine noastелю A mindine noast fuego Indocente faz uh 지,Tu na vei Indocente faz uhд sc 완�eze,Tu na vei Vom tak não Caujayrin chefô de bicho Tô muito mal O chapagão vai fomentar a pincetinha Evetendo o cortinho Querem o chão do pano E te desnavelar Pensa malvada 2x no martim tamo junto Pensa malvada Pensa malvada Traz na ponta da pica e não para Ai safada Ai safada Ela é sempre arrebenta a cabeça Ela é sempre arrebenta a cabeça Ela é sempre arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Quenta na cabiça Quenta na cabiça Quenta na cabiça Vamos DJ Rocha e manda Joga essa gerega A gereia do queiro Joga essa gerega A gereia do queiro O xeric te machucou O xeric te socou O xeric te socou O xeric te socou As novinhas enlouquecem As novinhas enlouquecem Mate 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 Só a cor, hein? Só a cor pra gostar Vai ser contado que nunca, esse é meu mano rogerinho Quer fuder gostoso, vai mexer nesse popô Quer fuder gostoso, vai mexer nesse popô Tu bata pro rogerinho, é o DJ lá do ferô Tu bata pro rogerinho, é o DJ lá do ferô Tu bata pro rogerinho, é o DJ lá do ferô Tu bata pro rogerinho, é o DJ lá do ferô Ela gosta do rogerinho, que ele pega por força Ela gosta do rogerinho, que ele pega por força Rogério vai ter que a bola, tem que estar nozinha safado Rogério vai ter que a bola, tem que estar nozinha safado O negócio levantando pra sua puta, que Deus da vida é maluca O rogerinho se pega sozinha, pra você pensar maluca Joga, joga pro rogerinho, faz feita da bota Joga, joga pro rogerinho, faz feita da bota Passa, 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 passa caralho Passa jogando a jereca Adolescente era muito sapeca, a família dela adora Adolescente era muito sapeca, a família dela adora Rogério, passa a visão que te fumeu, atende quadro O终udo eu saia da bota e a casar toda hora Adolescente era muito sapeca, a casa e construção O que tem aqui do lado, olha o seu joelho e como tá todoidal Tá com o joelho ralado, tá com o joelho ralado Seqüência do Roger Impedite pegou de quadro Tá com o joelho ralar, tá com o joelho ralar Tá com o joelho ralar, tá com o joelho ralar Pode olhar pro joelho dela Seqüência do Roger Impedite pegou de quadro Seqüência do Roger Impedite pegou de quadro Ei general tamo junto seu puto Ei moleque, só a cor hein, só a cor pra você Pode olhar pro joelho ralar, tá com o joelho ralar Claro que não cara, esse é meu amor não Rogerinho Quer fuder gostoso, vai mexer nesse fofo Quer fuder gostoso, vai mexer nesse fofo É o JJ lá no ferro É o JJ lá no ferro VAMO QUE VAMO! VAMO QUE VAMO 550 RIGÍA VAMO changing VAMO Convoca a família pra sentar na pista Já vi que a família liga por um treino Com vovó caras do menino pra sentar na pista Quem anda de melhor? Senta na minha pista Quem anda de melhor? Senta na minha pista Quem anda de melhor? Senta na minha pista Hoje é que me deram, a noite é sem estresse É sem estresse, é sem estresse Se sabe com o Rogerinho, ele é puto que eu falhei Se sabe com o Rogerinho, ele é puto que eu falhei Não adianta correr, o Rogério enquece... Não adianta correr pirandéá Adianta correr! Pal tá duro p''a carasaio! Pega, pega Não adianta correr Os perem que essa cheira Ela vai tá pro Rogerinho Que é o DJ da Duqueiro Tá pro DJ Rogerinho, mulher tu vem assim Tá pro DJ Rogerinho, mulher tu vem assim Opa, opa, mulher tu dela sabe não é caô Vai tá pro Rogerinho que é o DJ da Duqueiro Joga essa gera Pode jogar a vontade O Rogerinho tinha gravido, Rogerinho tinha gravido O Rogerinho tinha gravido, Rogerinho tinha gravido Mas que novinha safada, Rogerinho tinha gravida Quando a onda bate nela, ela só quer curtir a vida Ela faz o macete na pica Ela faz o macete na pica Ela desce rebolando em cima do meu cacete Farmacete, 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 Farmacete ... Tô só pra você! Seguirão entre seu fujete, mais a posição pra mim Seguirão entre seu fujete, mais a posição pra mim Preta atenção, fala assim a safada Ela acende as papas no cozinho Joga prefeito, que tá não gostoso Para o mano roja aqui Joga de nega pra cima de mim Com a maravilha, ela fica maluca Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau Eu não faço levantando pau sua puta Me desde a vida maluca O rogerinho se pega sozinha Pra você ficar maluca Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau sua puta Trepa no pau sua puta, trepa, trepa no pau O DJ que é bravo, caralho, ela é vagabunda Joga pro rogerinho, caralho, vai fechar da puta Vai nessa puta, não vai, vai nessa puta Chafalha a puta, não vai, vai chafalha a puta Ela vai, chafalha a puta, ela vai, chafalha a puta Então vai, vai chafalha a puta, ela vai, chafalha a puta Pega, pega Pega, pega Pega, pega Só a cor, hein Só a cor, não é gostoso Pega, bralho, mais deputado que nunca Esse é meu amor na majeadinha Mano, cê não, comigo não tem caô, parceiro Mano, eu falo a verdade Tava galudão, tá me entendendo? Não tinha lugar pra comer Mano, eu arrastei pra casa que tem constronto aqui do lado Pau duro pra caralho Mano, metilha piroca mesmo, parceiro Não quero saber de porra nenhuma Mano, quer meter de santinha Pra nós que é safado Quer meter de santinha Pra nós que é safado Rogerim, pra sua visão que te comeu ontem de quatro Na casa em construção Que tem aqui do lado Olha o seu joelho como tá todo ralado Olha o seu joelho como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência dos Rogerim Que te pegou de cu Rogerim vai pegar bola dessas novinha safadona Rogerim vai pegar bola dessas novinha safadona Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Tá na bunda, nós safadona Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Sequência do empurro e toma Tá pra bunda, nós safadona Sequência do empurro e toma Tá pra bunda, nós safadona Eita, abor, tamo junto Tá com o joelho ralado Sequência do show, Jerry Eita, abor, tamo junto Eita, abor, tamo junto Eita, abor. Eita, abor, tamo junto Sou joelho ralado Eita, abor, tamo junto Eita, abor, tamo junto Pro joelho ralado Me referência do sol, Jerry Eita, abor, tamo junto Já chega se preparando É fudiu, lança a noite inteira Rogério, tá bojando Vai ouvindo aí, vai curtir, aí Diga aí, fudiu, fudiu, esse Gente, eu amo, me taseve O bagulho é doidão, olha na vinhada sendo zampada O meu mano é gerim, e te deixa na embrazada Vão vaciar os e se tirar a mão, ela fica apaixonada Senta uma vada, quica uma vada, trava na ponta da pique e não para Vão vaciar os e se tirar a mão, ela fica apaixonada Ah, bralho, mais devotado que nunca, esse é meu maior novo de alívio Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Dá uma graça, dá uma graça da safada, encaixa com o setaná Dá uma graça, dá uma graça da safada, encaixa com o setaná Lá não me deixa dentro de tanto sentido, eu vejo um revólio, senta que cima ela se apiga Elas tão metendo droga, elas querem estrega, estrega Elas tão metendo droga, elas querem estrega, estrega Tenta uma vada, fica uma vada, trofa na ponta, não fica e não para Tenta uma vada, fica uma vada, trofa na ponta, não fica e não pica Faz mais um movimento, faz mais um movimento É bola gostoso com o pão todo É bola gostoso com o pão todo Olha o que ela tá fazendo por cima da pica Tá sentando em peixe vagazinho Hoje ela vai dar buceta O meu mano é gerido, trofa na ponta da pica Ela senta, faz super amiga Veja a troca piranha Rosane e Morim tamo junto Já sei que não sou bom, já vai eu lhe virar Já isso é um top, não é duro, já não vem me arraçar Já não sou turbada, já tá zê na rua Já me sinto boas, eu tô forte pra me segurar Já me gosta de surganagem, agora eu era criança Já desde que eu usava transa, já viciar a rosa Já eu aprendi, já toca a Sibirica Já tô de cana, já pra tu vim botar Já aprendi, já toca a Sibirica Já tô de cana, já pra tu vim botar Selfie aqui, e piranha, pau tá duro pra caralho Aproveita que meu pau tá duro, chegou o momento de trepar Trepa em cena minha caceta, piranha Trepa no pega, trepa no pega, trepa no pega Trepa no pega, trepa no pega, trepa no pega Trepa no pega, trepa no pega, trepa no pega Pega, trepa no pega, trepa no pega Fora no tre被 fano tre Fora no tre for free Fora no tre, for no tre Fora no pau sua P... ta trem Fora no pau sua puta Treva, treva, treva Pode trepar Piranha Treva, 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 treva. Que isso, mano? Faltaduro pra caralho. Kodo taz ganhando curreia, capi. Treva, 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 treva. Trevado pra sua puta, pegando o pau, pra sua puta. Pegando o pau, pra sua puta. Se pensar é o pêgoar o chão, sua puta Ei pelegrinos V posibleio Limituzo Rogério em que está tocando desse jeito homem que sim Ela viu Rogério em rebola Pode rebolar essa bunda, pira Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Jaram, 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 Jaram Jogar, Jogar, Jogar pro Rogerico Faz felia da porta Então joga, então joga Joga a buceta em cima da piroca Então joga, então joga Joga a buceta em cima da piroca Joga a chota, joga o cu em cima do meu peru Joga a chota, joga o cu em cima do meu peru Joga a buceta em cima da piroca Joga a buceta em cima da piroca Joga a filha da puta Joga a buceta em cima da piroca Joga a buceta em cima da piroca Passa, passa, joga na xeré Passa, passa, jogaça, jogaça, jogaça Joga na xeré Joga a buceta em cima da piroca 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 Joga a chota, joga o cu em cima do meu peru Joga a chota, joga o cu em cima do meu peru Joga a buceta em cima da piroca 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 Indocente, sofacinha, tu não vem voltar aqui não Indocente, sofacinha, tu não vem voltar aqui não Elas tão metendo troca, elas querem espregues Já tô indo sem calcinha, mexe, pica na minha xareca Já tô indo sem calcinha, mexe, pica na minha xareca Chequinha, chequinha, tua hora vai chegar Você tá no pocket, joga buceta no pocket, joga buceta Pode jogar buceta Tá no pocket Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca Escosta o teu perfil no meu, peste mostrando a marca Encosta o teu rosto no meu, encosta tua boca Encosta o teu perfil no meu, peste mostrando a marca Pega esse bumbum, bumbum Vem, ingrediado, estamos juntos Não pode se esquecer Que depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorregado, caralho Escorregado, caralho Escorregado, caralho Vem por cima da piroca 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 Ou se a farinha não se mate Já pensei se você fosse assim Ou se a farinha não se mate Pode vir na minha filha ou a ofensa Que o DJ do baile já atravessa Bata a buxeta no pau Ah, eu tô passando mal Bata a buxeta no pau Ah, eu tô passando mal Bata a buxeta no pau Que se sobe sua puta Que tu já sobe a conduta Trepa no céu sua puta Trepa no céu sua puta Trepa no sol, zoa puta Cabeça do morango Senta porra Pode sentar à vontade piranha Faz de conta que meu pau pula, pula E senta em cima dele com vontade, sua filha da porra Tátique Pode sentar, filha da puta Tenta no meu palhaço 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 Outro Tenta no meu palhaço Vem com o DJ Rogerinho, que tô em contra a putaria Pode vir com o Baradinha, que tô em contra a putaria Pode vir com o Pipim, que tô em contra a putaria Pode vir com o Baleado, que tô em contra a putaria Brota, brota, pia, pia, brota, brota, pia, pia Se tu pia no Queiroz, tu vai se envolver com os cria Brota, brota, pia, pia, brota, brota, pia Se tu pia no Queiroz, tu vai se... Vemo no Valde, tamo junto Brota, 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 brota no Queiroz Brota, 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 brota É o Rude Santo Pode vir com o Pelezinho, que tô em contra a putaria Vem com o Camel Vasconcelos Pode vir com o Piga, que tô em contra a putaria Vem com o Negão Piloto, que tô em contra a putaria Brota, brota, pia, pia, brota, brota, pia, pia Esse é o Pique Piranha, meu pau tá duro E chegou o seu momento Paz, 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 a posição Paz, paz, a paz, a posição, paz, a paz, a posição É de 4 na, 4 na, 4 na, 4 na, 4 na, 4 novinha jogando bumbum É de 4 na, 4 na, 4 na, 4 na, 4 novinha jogando bumbum Que isso? Pode jogar Quem tem joga, né? Bumbum, bum, 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 bum Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Chega de rebolar essa bunda, piranha Vamo voltar pro tambor xereca E aí, Tchê Rogério, tá show? Como que vamo? Esse é o pique do Queiro, né, mano? Tô putarinho Só cor, só cor pra gostosa Caralho Luiz Turim, você se solta no caro, tá suver Luiz Turim, você se solta no caro, tá suver Tá despertado com vergonha de pia Toma na base, não fique no clima, vem Tá com vergonha de pia Toma na base, não fique no clima Apaga a luz e toma 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 Tómala se pequena Na checa, na checa Na checa, na checa Tomala se pequena Vem ser me bebi que o bode quer ta rostar Vem ser me bebi que o bode quer ta rostar Vem se atras na base você ta fazendo pra E se atrasar na face do ocê tá fazendo Batexarack shot window ela Fode sem tesão Batexarack shot window ela Fode sem tesão Patoque patoque rocam no pocetão Patoque, 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 patoque no porcentão Patoque, patoque, patoque no porcentão Olha essa mencabina de filha da puta Pra tu ver se ela não tá com tesão Já vai saber na gente filha da puta Pra tu pensar lá não tá com tesão É o DJ Rogerinho Que o que vai manchar pra ela É o MC Cabeça Que o que vai manchar pra ela Só tambozinho Só tambozinho Só tambozinho Só tambozinho Só tambozinho E o carro vem te dar Que ela passa essa anda checa Só tambozinho Só tambozinho Só tambozinho Só tambozinho Só tambozinho Só tambozinho Esse é o pique O ritmo não pode parar E o pau tá ficando mais duro que antes Rogerinho tá tocando Rogerinho tá tocando E te deixa relaxada Rogerinho tá tocando E te deixa relaxada Tá precisando relaxar Tá estressada Neném Pode ir com o DJ Rogerinho Que vai te fazer bem Senta malvada Quica malvada Trava na ponta Não é pique não para Senta malvada Esse é o pique Trava na ponta Não é pique não para Manda o DJ Rogerinho E o MC Fabinho da Ocha Tamo junto Tenta aqui vai Tenta aqui vai Tenta aqui vai Tenta aqui vai Tu senta na vara Tu senta na vara Quicando na vara Travando na vara E o mano do Arrera do Catiço Tenta aqui vai Tenta, Tenta, Vai senta Tenta, Tenta, Tenta Ela é boa, gostosa, ainda gosta de perna aberta A mãe dela tranca a porta, ela pula a janela Mas perinho tá tocando, vem com o lento que é vela Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, perereca Vamos fazer a água, tem 20 na bala Erramo no mototax, tamo junto Mas perinho tá tocando, 20 desde a belazada Tem sua vada, fica uma vada Tem sua vada, fica uma vada Trapa na ponta, ela pica, não para Tem sua vada, fica uma vada Epa, Ola Souza Trapa na ponta, ela pica, não para Essa é a hora e o momento Essa é a hora e o momento Tu pede e ele bora Essa é a hora e o momento Tu pede e ele bora Terequinha, xerequinha Tua hora vai chegar Botar, 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 botar SAM aí Seja um papo botado, seja um papo botado Seja um papo botado, seja um papo botado Rogério vai te chucar Rogério vai te puxar Na tcheca, na tcheca é socadão A gente não sente safadinha, tu não vem falar que não Tua amiga me dizia que tu tem medo do piso de papão Cuidado que eu pedi pro piso de pegar Seu médico ele tá gostando Ela vai serocando na pica Se na pica ela vai serocando Ela vai serocando na pica Se na pica ela vai serocando E é mano Pelé tamo junto Se é hora e o momento, tu perde ele bora Se é hora e o momento, tu pede ele buscar Rogerinho tá te olhando Vem perereca bandida Vem perereca malandra, cê acaba na pica Vem perereca malandra, cê acaba na pica Rogerinho tá chamando Rogerinho tá chamando Vem pra, vem pra vielinha, traz a amiguinha Vem pra, vem pra vielinha, traz a amiguinha Vá senta na pica, vá senta na pica Vá senta na pica, vá senta na pica Ela senta pros vagabundo, senta pros vagabundo Senta pros vagabundo, senta pros vagabundo A novinha do querose A novinha do queroze Pode sentar filha da puta Na tenta 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 na cabiço Venha vencer KO Não pode ter o juque heró Vem, 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 cê caô Não ponteiro do queiro E o ponteiro do chefe Só falta você novinha Vem pro ferocente E você vai conhecer Rogerinho, tchabó Rogerinho, tchabó Rogerinho, tchabó Rogerinho, tchabó Rogerinho vai ter tabulado Essa chavinha safadona Rogerinho vai ter tabulado Essa chavinha safadona Derequência do Tum e Ponto O fone do ouvido viajando na sala de aula Tchabó Rogerinho, tchabó Nadô do ouvido viajando Esse daí é do exemplo do Casa Na cara eu vou soar Tchabó Tchabó Olá, lyrics Pau duro pra caralho A garra no cabelo Deixa ela na posição da ranca E aí Claudinho Pau duro pra caralho A garra no cabelo Rogerinho tá te olhando Vem perereca bandi... E o general tu gosta pra caralho Viado Tem pro DJ Rogerinho E ele me deixou tarada Eu vou andar de novo só porque eu sou safada Tem pro DJ Rogerinho E ele me deixou tarada Eu vou andar de novo só porque eu sou safada É duzentos por hora, eu catucando sua xoxota E você gritando piranha E você gritando piranha Rogerinho não para 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 Lindsey é emas никогда Nunca, Pira Só ando com o pau dourão Galutão Cheio de ódio na caceta Não paro nunca, porra Para Rogerinho não Nossa, 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 quanto mais ela fala bota eu machuco sua xaxu Nossa, 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 quanto mais ela fala bota eu machuco sua xaxu Ué, machuca, machuca Não vouggins, não vouggins, não vouggins O VT O Natan O General O Claudinho Não tem jeito Vem me comer de novo Porque eu sou safu Vem me comer de novo Porque eu sou safu O DJ Rogério O DJ Rogério Esse é o Pique Caralho O bagulho ficou doido Aí só tambor O Xerecard É só couro Para as feioz E General O EVT Passa a visão Tá lindo Tá lindo Tropa do Natan Porra Finalizar Vou finalizar Da melhor forma Mandar os últimos Malopas Rapaziada Para nós finalizar Fala para as moleque Meu pau está ficando mole agora Estava duro Tá ligado Porra O podcast todo Mas bagulho como É foda Meu mano Badu É Badu É Badu É Badu Caralho E meu mano RD Tamo junto Abração Pra você Pra tua família Valeu Meu parceiro Valeu Meu mano Eric Naquele pique Lude Vai segurando Minha bola de gude Alice Oliveira Vai segurando Minha madeira Camila Gonçalves Já reventei em cima Calma Calma Tô gastando Meu mano Valdes Naquele pique Mel Valeu Valeu Ana Beatriz Meu pau Chafarri Meu pau no teu nariz Meu pau no teu nariz Botei na tua bunda E você já falou Que tava infeliz Botei no teu cu Tava feliz Botei no teu cu Você só naquela Escola de samba Imperatriz Cadê lança pra elas Que elas gostam Cadê Meu mano Renan Santos Vai segurando Valeu Naninha Problemático Você pode Problemar de cabeça Tá maneiro Valeu meu mano Olhão Valeu olhão Naquele Só no teu olhão É só no olhão de porco Dá melhor Minha forma Aquele negócio Cadê Minha Itayane Vai segurando Minha caceta Valeu Rosane Muniz Mulher do VT do corte Abração Muito Muito Caralho Mano novinho Já lancei isso aqui Já Meu parceiro Que isso Figurinha repetida Faz sumir Cara Ó Mano dedo Mano braço Mano tudo Tamo junto Tamo junto Caralho Ele pica O Claudinho Tá embrasado Olha o Claudinho ali Olha o Claudinho Rogerinho não para Parar o Bolte Amor Eu quero ver Parar o Rogerinho Não para Aí o produtor Será que para Não O empresário de Rogerinho Só tá enguiçando o carro Esse é o Natan Tá enguiçando ninguém Eu faço uma pergunta Eu faço uma pergunta agora Mano parar o Bolte Amor Eu quero ver Parar o Rogerinho Com a caceta Igual um carvão